Bom dia, turma 201! Hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020, aula de geografia. E para a nossa aula de hoje, você vai abrir o seu livro, nas páginas 274 e 275. E o conteúdo de hoje é... As ruas são transformadas. Lá na página 274, começa assim. As ruas estão constantemente sendo transformadas pelas pessoas. Como vimos, algumas transformações são rápidas, como as feiras livres. Outras transformações, no entanto, ocorrem com o passar de um longo período de tempo. Comparar as fotografias antigas e atuais de um mesmo lugar, nos permite observar transformações em uma rua. Veja e compare a imagem desta página com a da página seguinte. Primeiro, você vai observar essa imagem aqui. Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em 1808. Agora aqui. É a mesma rua. Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Agora, você vai abrir o seu caderno de geografia, vai fazer o cabeçalho e colocar a data de hoje, dia 23 de junho. E você vai responder, ó, a página 275 no caderno de geografia. Número 1, número 1, número 2 e número 3. Número 1 começa assim. Em que ano foi feita a imagem A? Da página 274. E a imagem B da página 275. Quanto tempo se passou entre os dois registros? Número 2, escreva pelo menos duas transformações que essa rua passou ao longo do tempo. Você vai observar e vai responder. Número 3. Existem elementos que permaneceram na paisagem dessa rua. Ou seja, que estão presentes nas duas fotografias. Tá bom? Você vai observar e escrever no caderno de geografia. Vamos observar assim. Tá vendo? Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima aula.